Sou um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais No cenário reunidos o poder buscava então Pelo amor de Deus unidos a calma e oração Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai Podes tu dizer também sou um dos tais Olha tudo também dizer Sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais Podes tu Este povo destemido com discípulos de Jesus Pelo mundo perseguido por levar a sua cruz E agora revestindo com poder ao mundo sai Podes tu dizer também Podes tu também dizer Podes tu também dizer Podes tu também sou um dos tais Olha aí Oh não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus Não que te parar de tosos, dar-te a visões do céu E Jesus maravilhoso, provamando aos outros vai Poderás então dizer Tostais, Tostais Pode escutar, Tostais Tostais, Tostais Eu quero ouvir você cantar Tostais, Tostais Vai igreja, cante Tostais Mais uma vez, mais uma vez Tostais 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 A igreja do Senhor Cante Tostais 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 Aleluia Aleluia Tostais 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 Tostais